O bichão sofreu um acidente aqui na Jabaquara, aí vinha milhão mano, 16km de casa Olha lá onde ele tava, achei que o bichão tinha ficado, achei que ele tinha, tava grave, mas graças a Deus só o braço dele que ele falou que não tá sentindo Olha o bichão aí Bora, vamos movimentar a moto pra lá? Bora Eu vou de viatura, eu vou com vocês Fechou A viatura tá acompanhando nós aí Tá sem sentir Tá com entrega não? Não Tá não? Não tocou uma, quer dizer, só tocou uma só Aí eu peguei, quando eu fui pegar lá no São Bento, chegou lá e deslocou O dia todinho, velho Caraca, ainda o cara passa uma dessa, mano, esse ramo tá a cada dia, viu, velho, é, cada dia é pior Aí, ó Tem nuva também? Nossa Eu vim até imaginando, será que ele tava com os equipamentos? Mas graças a Deus não ralou perna nem nada Ralou o joelho Ralou ainda? Ixi Tá louco, mano Ih, parece E parece que ele nem entrou muito Beleza? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já estão vendo aqui, né, o que aconteceu É, vou logo direto ao assunto Eu estava vindo do centro da cidade Estava trabalhando, estava com uma bag nas costas Tem aquele momento que você fica com, sei lá, ansioso por alguma coisa E ao mesmo tempo você fica lendo mensagem Essas mensagens acabam te preocupando em um determinado assunto Eu tinha apostado que ia viajar E seria agora na próxima sexta-feira E algumas pessoas mandando mensagem que fizessem uma boa viagem e tal Que seria interessante Mas outras pessoas começaram a mandar outras mensagens não tão agradáveis assim E isso acaba mexendo um pouco com o psicológico da pessoa Então eu saí um pouco preocupado com essa questão da viagem Com a questão da moto Eu percebi dois probleminhas que seria Uma rachadura que tem uma fissura na roda da moto Então eu passei lá no mecânico No rapaz que faz o conceito, a solda da rachadura Eu fui só em um Eu estava indo para o outro quando aconteceu o acidente Então o que acontece? Eu peguei aquele preço e saí de lá Dizendo, vou em outro agora para ver quanto é que o outro vai me dar o valor Mas saí sempre com aquele na mente, né O problema da moto, que foi a rachadura na roda Mas o problema que eu senti Que ela está com pouco óleo na bengala Então a bengala está muito mole Então ela está descendo muito e ela está batendo Foi duas coisas que eu estava me preocupando para a viagem Uma viagem de 12 mil quilômetros Teria que estar 100% legal para que não ocorresse problema Mas tudo bem E eu estava vindo na Bandeirantes Logo assim no início da Bandeirantes ali em Jabaquara E tem uma coisa que acontece muito em São Paulo Que eu vou falar aqui para vocês Cara, tenha muito cuidado quem for andar em São Paulo Quem vier de qualquer lugar do Brasil Que for andar em São Paulo tenha muito cuidado Os caras, Paulo, eu estava na terceira faixa A Bandeirantes tem quatro faixas Primeira faixa A mais rápida Segunda, menos rápida um pouquinho A terceira é a lenta E a quarta é a mais lenta Que é a faixa que é dos caminhões Aí eu estava na terceira faixa E tinha um cara de moto na quarta faixa E ele ia passar para a segunda Porque ele estava mais rápido do que eu Então ele ia passar para a segunda O que é que o cara fez? O cara passou da quarta faixa Para a segunda faixa Na minha frente E esse é o problema O cara vem e depois passa por você E depois ele volta para a faixa que ele estava Ele passa por você só para passar pertinho Só para dar um fim em você Tudo bem, o cara vinha lá da quarta faixa Ele passou pela minha frente para ir para a segunda faixa Eu estava na terceira Bem, mas foi muito perto mesmo Perto que eu vi que a roda dianteira da minha moto Ia bater na roda traseira dele Então o que foi que eu fiz? De imediato, aquele negócio rápido Foi aquele negócio muito rápido A pista estava cheia de carro Foi um momento, duas horas da tarde Um momento que estava cheio de carro mesmo Naquele susto, na hora que você estava meio desligado assim Pensando em outras coisas Como eu já falei, eu já estava pensando em outras coisas já Desligado assim que você vê aquela moto encostando A primeira coisa que você vai fazer É tentar tirar a moto ou frear O meu erro foi tentar tirar a moto e frear ao mesmo tempo Se eu só freasse a moto Talvez não tivesse acontecido nada Porque eu sei que quando você freia no pneu dianteira da moto Tem duas possibilidades Derrapar ou ela travar e você dar um balão Mas o que acontece? Dificilmente ela derrapa assim Pelo menos nunca aconteceu comigo dela derrapar de lado Acontece dela travar e arrastar um pouquinho Como já aconteceu várias vezes Ela travar e arrastar um pouquinho Ou dela travar de uma vez e dar o balão Mas nesse dia eu resolvi tirar um pouquinho para a esquerda Por quê? Porque a moto estava muito próxima Ele veio de repente assim e entrou na minha frente Quando ele entrou eu tirei a moto e ela freiei Freiei no freio dianteiro Só que imagina, se a moto está certinha e você freia Ela é aquilo que eu falei Ou ela trava o pneu ali e dá uma arrastadinha Ou ela trava o pneu e você dá um balão Mas se você estiver tirando a moto Olha só Tirando a moto, ela deita um pouquinho Aí quando você freia, o que acontece? Você está tirando para cá e freia O balão é todinho para cá Não tem jeito Não tem escapatória É queda na certa Então na hora que eu tirei a moto E freiei no susto Não teve nem arrasto Não teve nada Só foi topar o freio O pneu travar E eu olha Balão Aí todo esse meu braço Foi direto no chão Porque se eu fosse uma queda de frente Eu poderia me arrastar um pouco Mas não, ela foi toda a lateral A moto freou aqui Brecou e eu já caí aqui Então eu levei essa mão ao chão Que é a mão direita Essa aqui é a mão direita O peso todinho ficou aqui O peso todinho ficou nessa parte aqui E essa parte aqui foi que recebeu todo o impacto Que aqui é a cavícula Então todo o peso Para você ver Aqui embaixo não arranhou nada Não sei se vai dar para ver Mas não arranhou nada Aqui embaixo Isso aqui bateu no chão Bem isso aqui mesmo Não arranhou nada Pode ver que não arranhou nada Mas o peso todinho pegou aqui no ombro Na hora eu senti o braço Já ficou dormente Eu não senti mais o braço O braço ficou Puxou assim Eu fiquei por cima do braço Não senti mais o braço Depois foi que eu comecei a sentir a dor Esse aqui não teve nada Fiz um arranhão no joelho Acho que mais dá para ver Tive um arranhão no joelho E tive um arranhão no pé Que o pé entrou Entre a roda E aquele eixo A eixo não Aquele ferro Que segura a roda ali O pé ficou preso ali E entortou assim Então os caras quando começaram a puxar a moto Que parou vários motoqueiros Parou uns carros de um lado E o carro do outro também Quando ele começou a puxar a moto Eles viram que o pé estava encravado ali Então uma pessoa puxou a moto E a outra pessoa puxou o pé Para soltar o pé lá Eu não tinha saído com a proteção Olha, justamente Foi na segunda-feira Eu não tinha saído com a proteção Nem do braço Nem a proteção da perna Não sei porquê Eu comprei justamente para isso Proteção para mim E comprei proteção para a moto Vamos lá Como a pancada foi toda aqui O cotovelo bateu no chão E a pancada veio para cá Aí o SAMU chegou lá E olhou e disse Olha, não está quebrado O seu braço não quebrou Não tem frator esporte Porém Você está com problema na cabela Se você for para o hospital Com a SAMU A sua moto vai ser guinchada Se você quiser ir sozinho Aí você deixa a moto com alguém Com algum parente seu E você vai Você pega um carro E vai para o hospital Para tirar um rastrinho Para ver o que aconteceu Aí ele disse Não vou guichar a moto não Porque se guichar essa moto Ia ser mais de 300 reais Só para tirar a moto de lá Deixa aqui Eu chamei meu primo Liguei para ele Meu primo foi lá Pegou a moto Ele foi com o Uber E o Uber me levou no hospital Chegando no hospital Cheguei no hospital A 4 horas da tarde Saí do hospital 2 horas da manhã Vou fazer outro vídeo Sobre o hospital Que foi um atendimento péssimo O hospital Uber Uber não É Santa Catarina Horrível o atendimento de lá E é um hospital Ele tem convênio com o Uber Mas o atendimento foi péssimo Mas deixa isso para outro vídeo Quando tirou o ralho X Peguei 4 fissuras Quebrou em 4 lugares Mas não foi quebrar com fratura esporte Foi fissura mesmo Tudo que o osso de baixo Bateu com o osso de cima Que é a caveira aqui Ele fez uma pressão E fraturou Se fraturou não É uma fissura mesmo 1 2 3 E 4 Então eu tenho 2 aqui E 2 aqui 4 fissuras Então eu tenho que manter o braço Nessa posição aqui Sem mexer ele Para que o próprio organismo Venha consertar isso Por 20 dias E vou tomar 2 remédios Durante 5 dias Se permanecer a dor Que está doendo muito ainda Aí eu tomo mais outros dias Mas permanecer Com o braço Nessa posição Durante 20 dias Depois de 20 dias Eu vou estar lá no médico Para ele ver O que se vai precisar Alguma coisa a mais Não precisou fazer gesso No braço Não precisou gessar Porque não foi Fratura na metade do braço Foi na cavícula Então se é na cavícula É só você manter o braço Que não precisa engessar E não precisa cirurgia Porque não houve rompimento De nada no osso Só fez as fissuras mesmo Então não vai precisar de cirurgia Graças a Deus E é 20 dias Que eu vou precisar Para a recuperação Nesse braço Então é aquele negócio Mas infelizmente aconteceu isso A viagem vai ser adiada Agora eu só vou viajar No próximo mês Porque eu tenho que esperar Total recuperação São 20 dias para recuperar Mas se estiver doendo Eu não posso viajar Porque pode ser que A dor se agrave na viagem Então eu vou esperar Uns 30 dias Para estar totalmente recuperado Para poder começar a viagem de novo Vou recuperar a questão da moto Sim a moto A moto não teve nada Nada, nada, nada E eu coloquei aquela proteção Quem já viu minha moto Sabe que ela tem proteção Na frente e proteção lá atrás Ela se arrastou Por coisa de mais de um metro Um metro e pouco Um metro e meio Mais ou menos no chão Então comeu Parte daquela proteção Comeu na proteção De trás também Chega e empenou Empenou aquela parte Do pé Segura o pé aí Estrela Você vai falando daquilo Você coloca o pé em cima Então aquilo bateu no chão Entortou Entortou ele Ralou um pouquinho o freio Ralou o manete do bidon Só Nem o pisca quebrou Porque o pisca Fica colado com a proteção A proteção bateu no chão O pisca também bateu Mas pisca de Yamaha Não quebra assim fácil Dificilmente o pisca da Yamaha Vai quebrar Ele empenou Ele entorta Ele fica assim Vira de todo jeito Mas ele não quebra Então pessoal Foi isso Já estou me recuperando Tenho mais 3 vídeos Para fazer Está no computador Deixa o braço Parar de doer um pouquinho Porque eu digito Com a mão direita Eu não consigo Digitar a mão esquerda Para me digitar Para me fazer a edição Desses 2 vídeos Ou é 3 vídeos Acho que são 3 vídeos E eu vou colocar Posterior a esse E esse quem vai editar É o Josias Do canal Loco Max Então o Josias vai editar E vai colocar aí para vocês E os outros vídeos Eu vou editar aqui Depois eu vou colocar Posteriormente a esses vídeos aqui Então quando vocês verem Esse vídeo E depois vai ter mais 3 vídeos Os outros 3 vídeos Já estavam gravados Só que não estavam postados ainda Eu vou colocar posteriormente Depois desses 3 vídeos Não vai mais ter vídeo na rua Não vou mais trabalhar Durante 30 dias De novo né Já passei 30 dias parado Com o questão da moto Agora 30 dias parado Por causa do acidente Então vai ser 30 dias parado E talvez eu volte A trabalhar com o aplicativo Talvez não Não sei mais Porque vai ser complicado Eu voltar a trabalhar com o aplicativo Sendo que eu passei 30 dias E ele quase me bloqueou E agora vai ser mais 30 dias Então eu estarei totalmente bloqueado Só para ter uma ideia Domingo eu só consegui fazer 2 corridas Domingo agora é dia das mães Todo mundo bombou no iFood Eu só consegui 2 corridas E segunda-feira Que foi o dia do acidente Eu liguei o aplicativo 10 horas da manhã Até 2 horas da tarde Fui no centro Fui lá no No príncipe das entregas Não sei lá Depois fui lá no DudaCell Para comprar um negócio Da minha câmera Depois do DudaCell Eu fui ver o negócio Da roda No Ipiranga Depois do Ipiranga Eu vim para casa E o aplicativo ligado direto E não tocou Não tocou de jeito nenhum Mas eu vou continuar gravando o vídeo Vou fazer lives aqui Vou continuar trabalhando Nos vídeos No canal Nos canais Que eu tenho outros canais também Mas eu vou continuar Aqui com vocês Continuem no canal Acompanhem a trajetória Vou viajar novamente Vai ser lá Para o dia 10 de junho Dia 10 de junho Vou começar a viagem de novo Fazer tudo novamente Eu espero que esteja tudo Reperado para fazer essa viagem O vídeo está um pouquinho longo O Josias vai editar um pouquinho Esse vídeo Vai contar as partes Que não interessam muito O Josias edita tudo Para o celular E vocês aguardam Aguardam que vai ter mais vídeo Vai ter live que eu vou fazer Beleza? Obrigado a todos Que mandaram mensagem lá Me fortalecendo Desejando melhoras Agradeço a todos mesmo Tá pessoal? Eu vou ficando por aqui Eu estou na casa da minha prima Então eu vou ficar aqui um tempo Até eu me recuperar Depois eu volto para casa E mês que vem Estamos de volta Continue assistindo o canal Deixe seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda Ativando o sininho Para receber as notificações Para que eu não perca O engajamento Durante esses dias Que eu vou ficar parado Menino Feio fica por aqui Um beijo no coração Fique na paz E até mais Tchau!